Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a paz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira. Ótima madrugada para todos vocês. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você. É sempre um prazer, é sempre uma honra ter todos vocês aqui conosco. Na certeza que Deus nosso Pai tem bênçãos grandes para todos nós. Eu quero orar por vocês. Hoje é 7 de setembro, feriado. E muitas pessoas nessa madrugada estão acordadas. Porque amanhã pode dormir até mais tarde. Aproveite para que você possa derramar o seu coração na presença de Deus. Você possa derramar a sua vida no altar de Deus. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor agora. Senhor meu Deus e eterno Pai. Altíssimo, maravilhoso, grande e soberano Deus. Deus de poder, Deus de glória. Deus eterno, Deus vivo, Deus de bondade. Ó meu Deus. Eu venho pedir ao Senhor o perdão dos meus pecados. Eu venho pedindo ao Senhor o perdão das minhas falhas. Eu venho pedir ao Senhor, Pai, perdão por tudo que eu tenho falado, que eu tenho pensado, que eu tenho praticado. Por tudo, Senhor, que eu tenho pronunciado. Que o Senhor possa me perdoar neste momento. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, perdoa este irmão, esta irmã. Perdoa, Senhor, a cada vida que está orando comigo agora. Cada pessoa que está chorando, Pai. Porque alguns não choram com lágrimas. Alguns choram com a própria alma. Pessoas que estão preocupadas. Pessoas que estão angustiadas. Pessoas que estão tristes, que estão abatidos, ó Pai. Sem forças para caminhar. Sem forças para prosseguir. Pessoas que perderam o ânimo. Pessoas que perderam a coragem. Pessoas que perderam, Senhor, a própria fé. Que o Senhor possa, neste momento, Senhor, visitar esta pessoa. Porque ainda há esperança, ainda há esperança, meu Pai, para esta família. Ainda há esperança para este jovem, para esta moça. Ainda há esperança para este e para esta que está clamando conosco agora. Olhe para cada um de nós, meu Pai. E tenha misericórdia de nós. Senhor, olhe para cada um de nós e tenha misericórdia das nossas vidas. Nós somos pecadores, somos limitados. Nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Nós somos fraquinhos, mas o Senhor é forte. Nós somos, meu Pai, tão pequenos, mas o Senhor é tão alto, tão grande, tão sublime. Nesse momento, Senhor, livra a nossa casa. Livra, Senhor, o nosso lar. Livra, Senhor, a nossa família. Cobre, Senhor, a nossa casa com o Teu sangue. Cobre, Senhor, o nosso lar com o Teu sangue. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Cobre com o Teu sangue esta pessoa. Essa família, Pai, que está chorando agora. Essa família que está derramando lágrimas porque alguém está enfermo. Está entre a vida e a morte. Alguém, Senhor, que pela medicina já foi diagnosticado um câncer. Alguém que pela medicina já foi diagnosticado um tumor. Alguém, Senhor, que depois de tantos dias de internação, o médico liga para essa família dizendo que sou um milagre. Meu Deus, e nós confiamos em Ti, porque o Senhor é um milagre. Nós confiamos em Ti, porque o Senhor é a cura. Nós confiamos em Ti, porque o Senhor é a glória, a graça, o poder e a misericórdia. Tenha misericórdia, meu Pai, de cada pessoa. Tenha misericórdia, meu Pai, de cada lar e de cada família. Tenha misericórdia de cada vida neste momento. O Senhor sabe, Pai, os caminhos que esta mulher tem caminhado. O Senhor sabe os caminhos que este homem tem caminhado. O Senhor sabe, meu Pai, os dias que esta pessoa tem vivido. Mas a última palavra é o Senhor quem dá. A última palavra quem determina é o Senhor. A última palavra quem diz é o Senhor. É o Senhor que manda na terra. É o Senhor que manda, Senhor, em tudo e em todos. É o Senhor que faz e é o Senhor que desfaz. Desfaça neste momento todo o projeto maligno. Desfaça neste momento todo o projeto de Satanás. Desfaça neste momento todo o espírito maligno. Este demônio, Pai, que luta contra esta pessoa. Este demônio que quer ver a morte, a tragédia, a destruição. Que quer ver o fracasso desta mulher e deste homem. Nós te pedimos neste momento, Pai. Joga por terra este espírito maligno. Joga por terra este demônio, Senhor. Que tem atuado nesta família. Pois está escrito que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Desfaz, meu Pai, toda esta amarração. Senhor, este espírito maligno que está amarrando a vida financeira. Que está amarrando a vida sentimental. Que está amarrando a vida material. Que está amarrando, Senhor. Tudo que esta pessoa tem, o Senhor pode desamarrar agora. A Tua palavra diz que para isso o Senhor veio. Para desfazer as obras do diabo. Que o Senhor possa desfazer, meu Pai, todo espírito maligno. Que o Senhor possa desfazer todo espírito diabólico. Este demônio que coloca doenças nesta pessoa. Este demônio que coloca desânimo. Que coloca cansaço. Que coloca fraqueza. Este espírito maligno, Senhor. Que quer desanimar esta mulher. Repreenda neste momento. Porque foi para isso que o Senhor veio. Para desfazer as obras do diabo. Desfaça toda opressão diabólica. Esta pessoa que não consegue dormir em paz. Esta pessoa, meu Pai, que não consegue fazer absolutamente nada. Porque tudo que esta pessoa faz, ó Deus. O inimigo atrapalha. De tal maneira que esta pessoa não consegue lutar. De tal maneira que esta pessoa não consegue batalhar. De tal maneira que esta pessoa não consegue fazer nada. Senhor, corta o laço neste momento. Corta o laço do diabo nesta hora. Corta este laço do inimigo, meu Pai. E repreenda, Senhor, este demônio. Repreenda, Senhor, esta nuvem negra. Repreenda, Senhor, esta macumbaria, esta bruxaria. Entra nesta família com paz. Entra nesta família com saúde. Entra nesta família com libertação. Entra nesta família com a cura da alma. Entra nesta família com a cura da libertação. Senhor, salva aqueles que estão perdidos. Salva aqueles, Pai, que estão distantes dos seus caminhos. Quantas pessoas desviadas, meu Pai. Que perderam a fé. Perderam o ânimo. Perderam, Senhor, a santidade. Quantas pessoas que perderam o Senhor. Sim, Senhor. Perderam tantas coisas. Mas estão aqui buscando do Senhor. Porque o Senhor é a restituição. O Senhor é a restituição desta casa. O Senhor é a restituição desta família. O Senhor é a restituição deste lar. O Senhor é a restituição de tudo que esta pessoa perdeu. Ainda que o diabo levou com uma mão. O Senhor pode restaurar. O Senhor pode restituir. O Senhor pode devolver. Senhor, visita lares que foram saqueados pelo diabo. Lares que foram saqueados pelo inimigo, meu Pai. E o diabo tentou o Senhor de todas as maneiras. Destruir, Pai, tudo. Mas a Tua palavra diz que há esperança para a árvore cortada. Ainda que os Seus troncos venham perecer, ainda há esperança. Meu Deus, eu sei que há esperança para esta mulher. Meu Deus, eu sei que há esperança para este homem. Meu Deus, eu sei que há esperança para toda esta família. Eu sei que há esperança, Senhor, para esta casa que está orando conosco agora. Restaura, Senhor, e restitua. Restitua o amor que este marido tinha pela esposa. O respeito que este homem tinha pela sua mulher. Restitua, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor possa trabalhar agora. Que o Senhor possa mover neste momento, Pai. Trabalhando, repreendendo, Senhor, esse espírito de miséria. Esse demônio de pombagira que luta contra este casal. Para este casal não se amar. Para este casal não se respeitar. Para este casal, Senhor, não se cuidar. O diabo quer isso. O diabo quer destruir este casal. O diabo quer destruir essa mulher. O diabo quer destruir este homem. Meu Deus, mas não deixa, não, meu Pai. Não deixa o diabo destruir com essa pessoa, não. Porque a Tua palavra diz que aquele que é do Senhor, o maligno, não toca. E ainda que o diabo tentou tocar nesta pessoa, nós te pedimos, Pai, a Tua misericórdia. Nós te pedimos neste momento, Senhor, a Tua graça. Nós te pedimos neste momento a Tua proteção. Nós te pedimos neste momento a Tua provisão, meu Pai. Tem misericórdia. Venha estabelecer a Tua paz dentro desta casa. Estabeleça a saúde dentro desta casa. Essa pessoa que sofre com um problema crônico. Essa pessoa que sofre com a enfermidade hepática. Que sofre, meu Deus, com este vírus. Essa pessoa, meu Pai, que sofre, Senhor, com dores na coluna. Com dores nas, Senhor, junções. Senhor, visita, Senhor, esta pessoa. Arranca, Senhor, esta arritmia cardíaca. Arranca esta catarata, esta miopia. Arranca, Senhor, esta diabetes. Esta leucemia, esta sinusite. Senhor, arranca esta enxaqueca. Esta pessoa que sofre, meu Pai, com enfermidades terríveis. O Senhor é a cura. O Senhor é a cura, meu Pai. O Senhor é a cura, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, nesta vida. Que o Senhor possa trabalhar dentro desta casa. O Senhor é a paz que nós cremos. O Senhor é a paz que nós esperamos. O Senhor, meu Pai, é a vida e a vida com abundância. Tem misericórdia, meu Pai. Tem de compaixão, meu Deus. Que o Senhor possa visitar, meu Deus, a vida de cada pessoa. Que o Senhor possa visitar, Senhor, a vida de cada homem e de cada mulher. Senhor, visita as nossas casas. Existem coisas que necessitam ser tiradas de nossas casas. Existem coisas que precisam ser removidas de nossa família. Existem coisas que precisam ser tiradas, meu Pai. E só o Senhor pode remover. Visita a nossa casa com restituição. Visita a nossa casa com solução de problemas. Visita a nossa casa, meu Deus, com restauração. Visita, Senhor, o lar desta irmã com a purificação. Pois está escrito que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Essa pessoa, meu Deus, que lá no trabalho dela, alguém jurou ela dizendo que vai destruir ela. Essa pessoa que lá no trabalho dela, alguém diz que vai tirar a vida dela. Senhor, a nossa vida está nas Tuas mãos. Quem é o homem, Senhor? Para dizer o que fará ou não contra nós. Nós somos Teus servos e somos Tuas servas. Que todo projeto maligno, seja de calúnia, seja de inveja, seja de perseguição. Que todo olhar maligno, diabólico, Senhor, tudo aquilo que vem para nos destruir, Pai. O Senhor garanta o livramento. O Senhor garanta a proteção divina. O Senhor garanta, meu Deus, a paz que é sede dos céus. Senhor, tem misericórdia. Livre este homem que é caminhoneiro. Quantos caminhoneiros, ó Pai, cruzando o Brasil e o mundo. Nas rodovias, nas estradas. Às vezes, meu Pai, sofre risco de morte. Às vezes, meu Pai, podem até dormir no trânsito. Senhor, tem misericórdia. Guarda os caminhoneiros. Guarda os motoristas de aplicativo. Guarda, meu Pai, este homem que é Uber. Guarda, meu Pai, esta pessoa que trabalha, Senhor, dentro de um carro. Em cima de uma moto. Livra, Senhor, os que trabalham, meu Deus, no horário noturno. Os que trabalham, Senhor, na madrugada. Dá livramento aos porteiros. Dá livramento aos policiais civis. Aos policiais rodoviários. Aos policiais militares. Os policiais, Senhor, federais. Dá livramento, meu Pai. A este segurança que trabalha neste shopping. Que trabalha, Senhor, aí neste patrimônio. Guarda, Senhor, os servidores públicos. Entra, Senhor, neste momento dentro dos hospitais. Quantos enfermeiros. Quantos médicos. Quantas pessoas, meu Pai, que doam o seu trabalho. O seu horário. As suas forças para salvar vidas. Enfermeiros, médicos. Que através deles, ó Pai, nós somos abençoados. Que através deles, nós somos agraciados. Nós te pedimos, Pai, a sua misericórdia. Nós te pedimos, Senhor, a sua graça. Nós te pedimos, Senhor, o seu favor. Nós te pedimos, Senhor, a tua ajuda sobre eles. Ajuda, Senhor, este irmão, esta irmã que mora nesta favela, que mora nesta comunidade, que mora neste lugar tão perigoso. Senhor, ou este que mora neste condomínio de luxo, nesse residencial. Senhor, nas grandes metrópoles. Aonde quer que tenha um servo do Senhor. Os homens, meu Pai, fazem distinção de um lugar ao outro. Mas o Senhor guarda, não é o nosso bairro. O Senhor guarda, não é, Senhor, a casa que moramos. O Senhor guarda aquele cuja mente está firme em ti. Por isso, nós te pedimos, livra, Senhor, esta irmã que mora nesta comunidade. Livra, Senhor, este que mora neste condomínio. Livra, Senhor, a todos. Cobre com o teu sangue. Que o Senhor nos livra da morte, das ciladas, das artimanhas malignas. Que o Senhor nos livre dos projetos diabólicos. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos as nossas vidas. Nós entregamos nas tuas mãos, meu Pai. A nossa casa e toda a nossa família. Nós entregamos nas tuas mãos o nosso lar, meu Pai. Na certeza que é o Senhor que cuida de nós. Em nome de Jesus Cristo. Cuida, Senhor, desta pessoa. Olha este ouvinte que está orando agora. Cercado de inimigos. Vizinhos que lhe odeiam. Pessoas ao seu lado que querem ver a sua desgraça e a sua derrota. E essa pessoa está aqui orando, pedindo o Senhor. Um anjo na porta da sua casa. Um anjo na entrada. Um anjo na saída. Em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia, meu Pai. Tem de compaixão, Senhor, desta vida. Que o Senhor possa estender, meu Pai, as tuas mãos fortes. Que o Senhor possa cortar o laço do diabo. Que o Senhor possa cortar o laço de Satanás. Que o Senhor possa cortar o laço do inimigo, meu Pai. Que o diabo armou contra esta pessoa. O teu sangue tem poder agora. O teu sangue tem poder agora, meu Pai. Para livrar este irmão e esta irmã. Tem misericórdia, meu Pai, desta mulher, deste homem. Tem misericórdia, meu Pai, deste lar e de toda esta casa. Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor possa visitar este irmão, esta irmã. Senhor, que tem feito campanhas diante do Senhor. Esta pessoa, meu Pai, que tem feito votos no altar do Senhor. Esta pessoa, meu Pai, que tem feito um propósito, Senhor, para com o Senhor. Meu Deus, não desampares esta mulher. Esta mulher tem colocado o coração para te buscar de dia e de noite. Este homem tem colocado um propósito de ser fiel a ti, Senhor. Em santidade, em obediência, em temor a sua palavra. E nós te pedimos. Perdoai, Senhor, nossos pecados. Perdoai, Senhor, nossas falhas. Perdoai, Senhor, as nossas fraquezas. Livra-nos, ó Pai, do laço do passarinheiro. Livra-nos da perde perniciosa. Livra-nos da inveja. Livra-nos da maldição. Livra-nos das obras malignas. Livra-nos do poder do adversário. Cobre-nos com teu sangue, ó Pai. E nos proteja de todo o mal. Cobre-nos com teu sangue, ó Deus. E nos proteja de toda a oferenda do diabo. Senhor, como Satanás tem se levantado para abater esta mulher. Como Satanás tem se levantado, Senhor, para abater este homem. Como o diabo tem se levantado para abater esta pessoa. Mas a tua palavra diz, ó Pai. Que operando o Senhor, quem impedirá. Agindo o Senhor, quem impedirá. Senhor, eu te peço, Senhor. Eu te clamo neste momento. Senhor, não deixa as muitas águas apagarem o chamado do Senhor na vida desta irmã. Não deixa que as tempestades venham a solhar, Senhor. Venham a açoitar, Senhor, esta família. Não permita, Senhor, que as perseguições, a inveja, as maldições, venham a calar a voz deste adorador, desta adoradora. A tua palavra diz, Senhor, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te subir, me girão. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Senhor, livre esta irmã, meu Pai. Que está cercada de pessoas que lhe inveja. Livre esta irmã, meu Pai. Que está cercada de pessoas que querem ver a sua derrota. Que querem ver a sua destruição. Que querem ver, Senhor, o seu fracasso. Livre, meu Pai, essa mulher. Que o diabo está usando o Senhor de tudo para acabar com ela. O diabo está usando de tudo para acabar com ele. Senhor, nós confiamos que aquele que é do Senhor, o maligno não toca. E aquele que é do Senhor, o diabo não toca. Senhor, não deixe o diabo tocar nessa família. Não deixe o diabo destruir, Senhor, esta mulher. Senhor, repreenda toda inveja. Lá no trabalho dessa irmã. Repreenda toda inveja, meu Pai. Lá no setor que essa mulher trabalha. Repreenda, meu Pai, toda maldição. Toda obra de macumbaria. Toda obra de bruxaria. Toda obra de feitiçaria. Toda obra maligna. Senhor, esta pessoa. Que o teu nome, Senhor. O nome dessa pessoa. Foi colocado dentro da boca de um sapo. Senhor, para essa pessoa morrer doente. Senhor, esta pessoa. Que o nome dela foi sepultado. Que o nome dela foi enterrado na encruzilhada. Ou foi amarrado, Senhor. Ao boneco, Senhor. E tem sido, Senhor, apresentado aos espíritos malignos. Nós clamamos agora. Pois está escrito. Que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Desfaça, meu Pai. Toda obra do diabo. Desfaça, meu Deus. Todo o trabalho de macumbaria. Todo o trabalho de bruxaria. Todo o trabalho de maldição. Todo o demônio, meu Pai. Que tem lutado contra essa pessoa. Tira o nome dessa pessoa das encruzilhadas. Tira o nome dessa pessoa das matas virgem. Tira o nome dessa pessoa, meu Pai. Da boca do sapo. Senhor, este nome. Que tem sido apresentado nos terreiros. Senhor, para fazer mal a esta pessoa. Nós cremos no Teu livramento. Nós cremos, meu Pai. Na proteção que vem do Senhor. Tem misericórdia desta casa. Tem misericórdia, meu Pai, desta família. Desfaz todo o trabalho maligno. Essa pessoa que sente tonteira. Essa pessoa, meu Pai. Que além de sentir tonteira. Ela sente, meu Pai. No seu corpo mal estar. Ela sente no seu corpo, meu Pai. Que ela não está bem. Que ela está sem saúde. Senhor, arranca esta obra de macumba. O Senhor veio para repreender Satanás. O Senhor veio, Senhor. Para repreender o diabo. Repreenda neste momento, Pai. Esse espírito maligno. Repreenda neste momento, Pai. Esta palavra que foi maldita. E que foi direcionada. No caminho dessa pessoa. Dizendo que ela não ia conseguir trabalhar mais. Dizendo que ela não ia conseguir estudar mais. Dizendo que ela nunca seria feliz na vida profissional. Na vida financeira. Na vida material. Oh, meu Deus. O Senhor sabe como está a situação desta mulher. O Senhor sabe como está a situação deste homem. Porque o Senhor conhece os nossos caminhos. Os homens veem a aparência. Às vezes essa pessoa, meu Pai. Ela expressa nas redes sociais. Que ela está tão alegre. Que ela está tão realizada. Mas na verdade há um vazio. Há uma tristeza. Há uma guerra no seu interior. Meu Deus. Nós te pedimos. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos ouvintes. Tem misericórdia dos inscritos deste canal. Senhor, nos guarda do perigo. Nos livra da maldade. Nos livra do laço do passarinheiro. Da perte perniciosa. Nos livra, Pai. Das nuvens negras. Nos livra, meu Pai. De toda perseguição maligna. Todo olhar que está acompanhando esta mulher. Seja em sua casa. Seja no trabalho. Seja na rua onde mora. Seja na igreja que congrega. Senhor, este olhar observador. Esse olhar que quer ver uma brecha. Esse olhar que quer ver, meu Pai. Essa pessoa cometer um erro. Nós te pedimos, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai. Vem ajudar esta pessoa. Vem ajudar, Senhor, esta família. Vem ajudar esta casa. Vem ajudar, Senhor. Eu te peço. Tem misericórdia. Tem de compaixão. Senhor, eu te peço, Senhor. Eu te clamo neste momento. Ajuda esta pessoa. Ajuda, Senhor, esta família. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, esta pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço. Senhor, eu te clamo. Senhor, venha repreender agora. Este Espírito, Senhor. Em nome de Jesus que tem lutado contra esta pessoa. Joga por terra, Senhor. Joga por terra este Espírito maligno. Que tem deixado esta pessoa, meu Pai, desanimado. Que tem deixado esta pessoa abatido. Que tem deixado esta pessoa sem coragem. Que tem deixado esta pessoa sem força. Arranca, Senhor, este desânimo. Sai daí, Espírito do desânimo. Você que coloca desânimo nesta mulher para arrumar a sua casa. Você que coloca desânimo nesta mulher para não cuidar da alimentação da família. Você que coloca desânimo nesta mãe para não cuidar, não zelar dos filhos. Você, demônio, que coloca desânimo neste marido. De ser um bom esposo. De ajudar a esposa. Saia desta casa agora. Fuja deste lar agora. Porque o sangue de Jesus te repreenda. Meu Deus, quantas pessoas desanimadas. Quantas pessoas fracas. Quantas pessoas abatidas. Mas a Tua palavra diz, ó Pai. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo e eu serei contigo. Seja com esta mulher, meu Pai. Seja com esta família, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia desta casa. Tem misericórdia deste lar. Que as portas do inferno não prevaleçam contra esta casa. Que as portas do inferno não prevaleçam contra esta família. Cuida, meu Pai, deste homem. Cuida, meu Deus, desta mulher. Arrancando este desânimo. Este demônio de tranca-rua. Que tem trancado o salário. Que tem trancado a vida profissional. Senhor, vai na frente desta pessoa. Essa pessoa que é tão inteligente, mas não consegue emprego. Essa pessoa que é tão sábia, mas não consegue, meu Pai, se estabelecer na vida profissional. Queima o devorador, migradora miséria. Queima a maldição. Queima o espírito devorador. Queima o espírito destruidor. O sangue de Jesus tem poder. Prospera esta pessoa, meu Pai. Prospera esta casa, Senhor. Prospera, Senhor, toda esta família. Prospera, Senhor, o lar desta mulher. O Senhor é Deus de perto. O Senhor é Deus de longe. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é Deus de cura. O Senhor é Deus de maravilha. O Senhor é Deus das coisas maravilhosas. Meu Deus, tem misericórdia. Tem de compaixão, Senhor. Livra, Senhor, esta mulher. Livra-se este homem. Livra, Senhor, esta família. Repreenda, meu Pai. Este demônio de confusão. Este demônio de contenda. Este demônio de morte. Este demônio de enfermidade. Que seja repreendido, meu Pai. Que seja queimado agora. O Senhor pode hoje visitar o lar desta mulher. Coloca um anjo com a espada desembanhada. Guarda esta irmã aí no portão da sua casa. Quantas vezes, meu Pai. O diabo já veio até aí, Senhor, de madrugada. Para fazer mal esta família. Mas o Senhor já enviou o teu anjo, meu Pai. O Senhor enviou o teu anjo para livrar esta mulher. O Senhor enviou o teu anjo para livrar este homem. O Senhor enviou os seus anjos para guardar toda esta casa. Repreenda, Senhor, este demônio. Repreenda esta opressão maligna. Repreenda este espírito das trevas. Repreenda este laço do diabo. Repreenda este laço de Satanás. Saia, demônio desta casa. Saia, demônio desta família. Saia, demônio deste lar. Saia do corpo desta mulher. Saia do corpo deste homem. Espírito de angústia. Senhor, essa pessoa que está tão triste. O inimigo tem colocado nela uma depressão tão profunda. Para esta pessoa não querer viver mais. Para esta pessoa não querer estudar. Para esta pessoa não querer se realizar em nenhuma área da sua vida. Mas entra hoje dentro dos quartos escuros. Entra hoje, meu Pai, nesse coração fechado. Entra hoje nessa vida. E traz neste momento, Pai, a grande alegria. Pois está escrito, deixo-vos a paz. E a minha paz vos dou. E não a dou como o mundo a dá. Senhor, dá uma paz verdadeira. Dá uma paz verdadeira para esta mulher. Dá uma paz verdadeira para este homem. Dá uma paz verdadeira para esta moça. Dá uma paz verdadeira para este jovem. Senhor, dá uma paz. Arranca, Senhor, esta depressão. Essa pessoa, meu Pai, que ainda é viciada. Viciada nas drogas. Viciada no álcool. Viciada na prostituição. Essa pessoa, meu Pai, que ainda é viciada no crime. Que coisa terrível, meu Pai. Que coisa terrível é o plano do diabo contra esta pessoa. Mas está escrito na Tua Palavra. O sangue de Jesus tem poder para nos dar vitória. Liberta este que ainda usa droga. Este que ainda é viciado em pornografia. Esta que ainda é viciada, Pai, em novelas. Em prostituição, em bebida. Em fornicação, em adultério, em lacívia. Senhor, liberta o Teu povo. Entra dentro de nossas casas com a libertação, ó Pai. Entra dentro de nossas casas, ó Pai. Com a mudança desta casa. Com a mudança nesta família. Com a mudança dentro deste lar. Operando o Senhor que impedirá. Operando o Senhor que impedirá, Senhor. Vai operando, meu Deus. Vai operando, meu Pai. Vai operando, Mestre querido. Vai operando, Mestre amado. Derrube agora os demônios. Derrube agora, Senhor. Esta legião do inferno. Que quer matar esta pessoa. Que quer destruir esta pessoa. Que quer destruir este lar, esta casa. Que quer destruir toda esta família. Que seja repreendida agora. Guarda os Teus servos. Que oram comigo lá no sítio. Guarda os Teus servos. Que oram comigo nas fazendas. Que oram comigo nas comunidades. Nas praças. Nas rodovias. Que oram comigo nos lugares públicos, ó Pai. Essa irmã que já abriu sua lanchonete. E vai vender a noite toda, Senhor. Seja com ela. Guarda do assalto. Da bala perdida. Da tentativa de latrocínio. Da tentativa de homicídio. Senhor, tem misericórdia. Protege a cada irmão. Vem nos ajudar, meu Pai. Derrama, Senhor, a Tua bênção. Derrama, Senhor, o Teu milagre. Que o Senhor via curar os enfermos. Que o Senhor via tocar, meu Pai. Muitos que estão lá nos hospitais. Desenganados pela medicina. Sem saúde. Sem dinheiro pra procurar um médico melhor. Sem condição de ter um plano particular. Esperando pelo sistema único da saúde. Ó, meu Deus. Visita esta mulher no corredor deste hospital. Com a sua criança. Visita este homem. Que está deitado nesta maca. No corredor deste hospital. Senhor, jogado. Sem uma perspectiva de vida, meu Pai. Tem misericórdia. Ó, Senhor, Tu és o Mestre por excelência. Tu és a cura do nosso corpo. A cura da nossa alma. Tu és a cura do nosso espírito. Nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas. Guarda-nos, ó Pai. Esconda-nos debaixo das Suas asas. Guarda os irmãos que oram conosco agora. Livrando da inveja, da maldição, da macumba. Livrando da bruxaria. Livrando da feitiçaria. Livrando do poder de Satanás. Guarde a cada irmão. Que aonde quer, meu Pai. Que esta oração chegar. Chegue a cura do Senhor. Chegue o milagre do Senhor. Dá o livramento ainda hoje de morte. Tira o nome dessa pessoa da macumba. Tira o nome dessa mulher da bruxaria. Tira o nome dessa mulher da feitiçaria. Jesus, tira, meu Pai. É o que eu te peço. Dá livramento para o Teu povo. Dá livramento para os inscritos. Dá livramento para os membros. Dá o livramento para mim. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Diga comigo, meu Deus é forte. E Ele pelejará ao meu favor. Ele guardará a minha entrada. E a minha saída. Desde agora e para sempre. Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar e toda a sua família. Em uma só fé. Em uma só proposta. Em uma só convicção. Que Deus nos dará vitória. Fiquem com Deus. Olhem por mim e pelo meu esposo. Estaremos orando por você. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar e toda a sua família. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar e toda a sua família. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar e toda a sua família. Que Deus abençoe a sua família.